O governo peruano e manifestantes chegaram a um acordo nesta quarta-feira para encerrar os protestos que, durante seis dias, afetaram o turismo em Machu Picchu, em rejeição à privatização da venda de entradas para a Cidadela Inca. O acordo prevê a anulação do convênio pelo qual o governo deixava nas mãos da empresa Join Us a comercialização online dos ingressos, segundo anunciou Darwin Baca, representante dos moradores locais. A greve organizada pelos coletivos do distrito de Machu Picchu, que bloqueavam os trilhos de trem, principal meio de acesso ao complexo arqueológico, obrigou no final de semana a remoção, com o apoio policial, de cerca de 1.200 turistas nacionais e estrangeiros. Patrimônio cultural da humanidade desde 1983, Machu Picchu, que foi construída no século XV, fica a 130 quilômetros da cidade de Cusco e a mais de 2.400 metros de altitude. A Cidadela Inca recebe cerca de 4.500 visitantes por dia. A Cidadela Inca recebe cerca de 4.500 metros de altitude.